Na sessão da Câmara Legislativa, teve bate-boca entre os parlamentares durante a leitura do relatório final da CPI dos ataques de 8 de janeiro. E quem conta pra gente é o Vitor Gomes. Boa tarde, Vitor. Oi, Móveli. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Nove meses de trabalho, viu, aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, após esses nove meses, o deputado distrital Hermeto, do MDB, fez a leitura do relatório que ele produziu aí ao longo dessa CPI. Vale destacar que o relatório aponta falhas na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal que levaram, então, aos atos do dia 8 de janeiro. O deputado também indicou ali o indiciamento de 135 pessoas que participaram dos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. A CPI durou nove meses, né, como a gente destacou aqui. E em alguns pontos da sessão de ontem, também vale destacar, como, por exemplo, o momento em que o distrital anunciou a retirada do general G. Dias, que era responsável ali, um dos responsáveis pela segurança, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, após essa retirada, após essa informação, teve um bate-boca, uma discussão entre deputados da direita e deputados da esquerda. Principalmente a deputada Paula Belmonte e o deputado Fábio Félix. Vamos acompanhar. O comportamento da extrema-direita. A extrema-direita. Lamentável, né? A extrema-direita. A extrema-direita.